Eu vou chamar aqui para me fazer companhia na manhã dessa segunda-feira o nosso comentarista de economia aqui da CNN, Sérgio Valle. Bom dia, meu querido, bem-vindo, feliz ano novo. Bom dia, Thais, ótimo ano para você também. Que bom, tendo a sua companhia já está garantido que vai ser positivo, meu caro. Sérgio, eu acho que tem uma mistura aqui, o seguinte, do discurso político de Lula que ele manteve o tempo todo na sua campanha, mas já agora empoçado como presidente da República, o que ele pode fazer de diferente, repetindo o que ele já fez no passado, que vai dar um resultado também diferente? Mas é, Thais, o discurso do Lula ontem não deveria espantar ninguém do ponto de vista econômico, é mais do mesmo que a gente tem visto ele falar desde a eleição, desde, na verdade, todo o discurso que foi feito ao longo do ano passado, então acho que não tem novidades nesse sentido. O que talvez a gente precisa ficar preocupado é que os pontos que ele colocou ontem pode ser o toque de atenção que o próprio governo vai dar nesse início de governo, especialmente olhando aí para o lado do ministro da Fazenda. Então, dois pontos de preocupação, essa questão orçamentária, tudo que ele está colocando de aumento de gastos programado aí pela frente, não cabe dentro do orçamento e vem com a história de você desmontar a regra do teto e vai ficar o pepino para o Haddad do que colocar no lugar. A discussão toda que a gente vai ter ao longo desse primeiro mês é qual o novo regime fiscal que a gente vai ter. E um segundo ponto de preocupação é essa questão em relação à reforma trabalhista. Havia toda essa incerteza, essa insegurança em relação, nos últimos meses, sobre o que o governo faria. O Lula foi muito contundente nesse sentido ontem de mudar, de fazer uma nova legislação trabalhista. Isso coloca aí um ponto de preocupação também. Vai ser esse o foco do governo nesse início de ano? A reforma tributária ficou de fora do discurso. O que vai ser de fato o movimento de interesse do governo, do ponto de vista econômico, nesse começo de governo? O que foi colocado coloca preocupação, especialmente nessa questão fiscal, na questão trabalhista e aí a gente vai ter dificuldade se for de fato por esse lado que o Lula colocou ontem. Se não sair do palanque, e a gente sabe que o Lula no passado, Thaís, olhando o primeiro mandato, o segundo mandato dele, ele sempre falou muito mais do que de fato acontecia na economia. Vamos esperar para ver se de fato vai ser assim de novo. A distância entre o discurso e a prática, Sérgio, e Lula sempre foi reconhecido pelo seu pragmatismo e é sobre ele que nós vamos falar agora. Fica aqui comigo que eu vou só dividir aqui com quem está assistindo a gente, falar um pouco sobre a primeira medida que o governo Lula já adotou e que significou uma derrota política de Fernando Haddad, logo o ministro da Fazenda, que deveria ser o homem mais forte de Lula neste terceiro mandato. Estou falando da desoneração dos combustíveis que foi mantida. A medida provisória foi assinada ontem no Palácio do Planalto, no momento da posse dos ministros. O texto integral da medida não foi publicado ainda, mas a comunicação do Palácio confirmou que a desoneração será prorrogada por dois meses. A apuração aqui da CNN, que nós dissemos isso inclusive no sábado, é que o governo vai optar por uma separação na validade do benefício. Vamos dar uma olhada aqui no telão, o que deve acontecer é uma prorrogação de... Ah, não temos, então eu falo aqui. Vamos trazer o Sérgio de volta então. Sérgio, a possibilidade é de prorrogação da gasolina por dois meses e do diesel e do gás de cozinha por um ano ou por muito mais tempo, o que reduz o estrago fiscal, mas aí vem a coisa dos sinais de uma arbitrariedade, inclusive da presidente do PT, que não tem cargo executivo, fazendo influências na decisão de política econômica. Pois é, Thais, olha a dificuldade, porque o governo desde que tomou, desde que venceu a eleição, tem sinalizado que o ajuste fiscal vai ser feito via arrecadação. A propriedade tem insistido muito nesse sentido. Quando fala em cortar gastos, é um pente fino que na verdade não significa muita coisa, não tem nenhuma reforma estrutural de fato vindo aí pela frente, a não ser o novo regime fiscal que a gente espera, sobre a estrutura de gastos. Tudo que se fala é como melhorar a arrecadação, como aumentar, mudar a estimativa de gasto de receita para esse ano, tudo está sendo em relação a como aumentar a arrecadação. E chega essa medida política contra a economia de você manter a desoneração num recurso que seria essencial para aumentar a arrecadação em 2023 e melhorar o perfil do déficit, que vai ser extremamente forte esse ano. Então essa interferência política na economia, justamente no ponto de atenção, que é o que o governo poderia fazer algum ajuste para melhorar o perfil fiscal esse ano, que é na arrecadação, coloca um ponto de preocupação também. Aí uma interferência grande naquilo que o Haddad estava sinalizando com muita força e vai ficar toda essa discussão. Como é que vai ser feito um ajuste fiscal se não se faz nada de fato efetivamente na estrutura de gastos e a arrecadação que você poderia ter de fato uma melhora, está sendo, está tendo uma intervenção política dessa forma. Ô Sérgio, você já conhece a dinâmica aqui do money. Eu vou roubar de novo a sua imagem para falar, mostrar aqui, para ficar mais claro para quem está com a gente. Quando a gente fala que Lula inicia seu governo no ambiente de riscos contratados, a gente está falando de alguns pontos, vai depender de Lula qual será o custo e o desfecho dessa tentativa de repetir um modelo que não deu certo nos mandatos petistas passados diante de uma situação completamente nova. Para citar apenas um indicador que comprova essa enorme diferença de ambiente econômico, a taxa de juros real do Brasil em 2003 era de 4,8%. Nos Estados Unidos era negativo e estava em zero a taxa de juros. Hoje o juro real aqui passa de 8%. E na economia americana ela segue no terreno negativo, mas está indo para o maior patamar desde 2008. Então os principais riscos que a gente vai tratar agora aqui com o Sérgio são, primeiro o fiscal, que está na prioridade, aumento de gastos públicos. Aqui não é só a questão de aumentar o gasto, é como pagar, como vai financiar, como disse o Sérgio agora há pouco, qual vai ser o modelo que é revogar a estupidez do teto de gastos, mas qual será o modelo que vai controlar o avanço das despesas por causa do risco ao endividamento. A inflação, que pode ficar agravada pelo desequilíbrio fiscal ou se manter, não subir, mas se manter no patamar elevado. Sobre crescimento, como eu costumo dizer aqui, o Brasil já teve a proeza de entrar em recessão quando o mundo crescia. Dificilmente vamos ter a proeza de crescer enquanto o mundo entra em recessão. Então temos uma taxa de juros real altíssima segurando essa força do crescimento e um cenário internacional, que é o último ponto do risco de instabilidade e recessão na economia mundial. Sérgio Vale, quero falar com você especialmente sobre crescimento. Tem uma coisa contratada aí a despeito das promessas ou da vitória de Lula? Mas é, Thais, o governo quer fazer a roda da economia girar, mas no ano que a economia vai girar com mais lerdeza, digamos assim, em relação ao que a gente viu nos últimos dois anos. A gente tem commodities crescendo menos, a gente tem um mundo em crise por conta da inflação e da taxa de juros. Tem a nossa própria taxa de juros aqui elevada em 3,75, vai continuar nesse patamar durante bastante tempo. Então vai ser muito difícil a gente conseguir crescer esse ano, vai ficar em torno de 0,5% a 1% de crescimento, um terço do que foi o crescimento em 2022. E não tem política monetária para ajudar, porque justamente a inflação ainda é um elemento de preocupação. E vai ficar esse dilema ao longo do ano inteiro, entre você fazer um ajuste fiscal que é necessário, porque a dívida ainda é extremamente elevada, mas por outro lado uma pressão que já começou no discurso ontem do Lula de gastar mais para tentar estimular o crescimento da economia. A gente sabe que o perfil da fazenda tem um pouco desse lado de olhar gasto público para tentar estimular crescimento, especialmente parte da equipe econômica que está com a DAD. Então a gente fica com um pouco dessa preocupação. O que vai ser de fato a política fiscal que o governo vai imprimir esse ano? Precisa fazer um ajuste, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a tentação vai ser grande para tentar fazer um estímulo fiscal, para tentar ajudar o crescimento econômico esse ano. Não vai dar certo. Se for para esse lado, na verdade quem vai pagar o preço é a própria população, que você vai colocar mais inflação, mais juros e aí você começa a prejudicar não só o crescimento desse ano, mas o crescimento dos próximos anos. Então a gente precisa ter realidade fiscal de fato acontecendo esse ano, como foi um realismo fiscal que o Lula colocou no discurso ontem, para você nesse ano de ajuste conseguir arrumar a casa e fazer o crescimento acontecer de fato a partir de 2024. Não dá para adiantar o discurso, fazer um grande esforço fiscal de crescimento agora, que na verdade quem vai pagar o preço disso é a própria população, especialmente a população mais pobre. O problema dos erros fiscais é que a conta demora um bocadinho para chegar, né Sérgio? E parece que a responsabilidade acaba ficando para outra pessoa. Deixa eu te perguntar especificamente aqui sobre o uso dos bancos públicos versus o desenvolvimento que o mercado de capitais no Brasil teve nesses últimos anos. Quer dizer, houve um avanço da participação do mercado de capitais aqui, as empresas aprendendo a se financiar, mas se manteve uma lacuna de acesso ao crédito para as micro e pequenas empresas, como disse o presidente Lula, que são a grande parte da economia brasileira. Qual é a tua expectativa para essa participação dos bancos públicos e como é que o mercado de capitais responde a isso? Eu acho que os bancos públicos, especialmente o BNDES, tem um papel no sentido das pequenas empresas, médias empresas, eventualmente virar um banco garantidor de investimentos, mas não voltar ao papel que ele tinha no passado. Eu acho que aqui a gente está, de certa forma, um pouco blindado para evitar que isso aconteça, porque a gente precisa lembrar que lá no segundo mandato do Lula, quando essa dinâmica começou a acontecer, teve um aporte enorme do Tesouro naquele momento para isso acontecer. E eu acho muito difícil a gente ver o Tesouro fazendo aportes novamente para o BNDES a essa altura para fazer esse investimento de longo prazo acontecer pelo banco. O que a gente vai precisar acompanhar também, Thais, é se a TLP vai mudar ou não. A discussão em relação ao mercado de capitais está muito relacionada a se vai mudar a sistemática de taxa de juros do BNDES ou não também pela frente. Sérgio, quero aproveitar antes da gente se despedir para te ouvir o seguinte, não existe uma herança maldita como colocou Lula, algumas reformas que aconteceram do governo Temer para cá promoveram uma modernização da economia brasileira, mas nesse último ano houve uma deterioração muito grande, promovida inclusive por Paulo Guedes, que foi o grande ministro de Bolsonaro. Qual é a responsabilidade que Lula não assume de jeito nenhum dos erros cometidos na economia até agora? Eu acho que o Lula tem o grande desafio olhando pela frente de trazer de novo a estabilidade macroeconômica que se perdeu nesses últimos dois anos por conta da questão fiscal e que engana, né, Thais, um pouco. Tem o superávit primário, mas a dívida continua elevada e institucionalmente a regra do teto foi quebrada sistematicamente nos últimos três anos. E tem uma questão microeconômica, eu acho que a grande questão positiva que a gente teve ao longo dos últimos anos, especialmente começando no governo Temer, foram algumas reformas microeconômicas importantes que aconteceram, como justamente a reforma trabalhista. Então fica essa preocupação de que a estabilidade macroeconômica está sob risco, de certa forma, olhando aí pela frente e também as reformas microeconômicas, algumas delas que foram feitas, também a gente tem algum risco aí pela frente. Então, assim, eu acho que essas são as duas questões importantes que a gente vai precisar olhar pela frente e que colocam essa preocupação em relação aos governos anteriores, né, o que vai ser mudado, o que está sendo colocado até agora em termos de mudança, preocupa. Bom, Sérgio, eu acho que a gente tem que, aqui por obrigação cívica, desejar boa sorte ao presidente eleito e que as decisões sejam tomadas com a melhor premissa e o melhor diagnóstico possível, né? Exatamente, boa sorte a todos nós no final, né, Thais? É isso, e a gente conta com a sua participação sempre aqui, meu caro, para nos ajudar a navegar e a compreender as decisões que estão sendo tomadas. Bom ano para você, boa semana, Sérgio, obrigada. Para você, Thais, também. Até a próxima.